Eu cobro avaliação, tá? Mas vale muito a pena, porque eu vou usar o microscópio, eu faço a anamnese super detalhada, utilizo lâmpada de wood e também o analisador de pele, né? Pra medir nível de água e óleo. Então, eu faço uso desses quatro instrumentos. Então, tem cliente meu que adora, porque fala assim que às vezes vai no dermato e o dermato nem chega a olhar a pele dele como eu olhei, né? O dermato mal faz a anamnese às vezes. Só conversa, né? Conversa, você se queixa o que você tem. Aí ele prescreve e você vai embora. Aí, quando você faz a anamnese bem detalhada, quando você faz todos os exames, inclusive eu tiro a foto, por exemplo, quando eu tô na lâmpada de wood mesmo, eu tiro a foto da lâmpada de wood. Se eu tiver no microscópio, eu printo, né? Eu printo e aí fica bem legal.